Bora galera, cachorrão do brega que agora vai contar essa história desse peixe que ele comeu, o tal do sushi, como foi, irmão? Rapaz, eu sei nem que diabo de comer é esse, eu sei que o cara me ofereceu o diabo do sushi, ó. Sushi, né? Sushi. Ele diz, cachorrão, testa aí, que é o melhor comer que tem na boca para me cuspir. Não sei se você não está gostando não, igual, pelo amor de Deus, eu trago logo e não, aí cuspir, cuspir lá. Esse rapaz é o tal do sushi, eu digo, pode ter uma coisa, vou comer mais ruim que eu vi do meu nome do sushi, aquilo é comer de gente, irmão. Mas você sabe que sushi é peixe cru, mano. Pô, eu não gosto nem de peixe cozinhando quanto mais cru, Júnior. Aí dá pra ver, né? Por caridade, não traga sushi pra mim não, o sushi deixa pra lá. Aqui era o Júnior Viana, TV da gente, canal 25, todas as segundas-feiras, hein? A partir das 10 horas da noite. Júnior Viana, rapaz, meu amigo cachorrão, era para ter chegado de manhã, chegou atrasado, nós estamos aí com as luzes dos carros, filma aí, filma aí. Tá só os carros aí, tudo aí. Cheguei, meu rapaz, o cachorrão do velho, só tinha vindo aqui na fazenda do Viana, aqui ó, 2, 3 vezes, mas de dia, aí de noite me perdi. Perdi tendo uma vaga aí dali, nego, aí saí, mas cheguei, mas cheguei. Estamos aqui pra gravar o forró na fazenda, e eu tenho que dizer alguma coisa, ó. O cachorrão do velho tem que passar dois meses, dois dias do mês, pelo menos, pra visitar o Vagueiro, porque eu tenho saudade dele, porque eu não tô no meio do mundo. Só tá negando. Estamos aqui. Eu que tenho saudade de você. Carinha, marinha. E pedi pra, cheguei no banco dos carros e deposito esses R$200 na minha conta, que a conta é nova, e o gerente disse que tinha que ter dinheiro na conta, pra botar dinheiro na conta. E eu, ele depositou 5 mil no caixa eletrônico, e eu, no caixa normal, ele depositou R$200,00, e eu saí, me esqueci, pegou, comprou, 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 comprou. E fui pra casa demais, fiquei em casa dessa mulher. Rapaz, amanhã nós temos R$200,00, na conta. E, quando foi de duas horas da manhã, só aí o povo ficou se estourando no banco. Bum! Explodiu tudo. E eu fiz carreira indo lá pra cá, eu digo, olha, R$1900,00. Eu não quero ir que estão roubando no banco, não. Então, eu digo, meus R$200,00. E eu me aperiei pra ir pegar esse dinheiro, e eu sei que eu queria sair não, e a mulher sair não, que os bandidos estão lá no banco. Eu digo, eu quero, meus R$200,00, eu esqueci do comprovante, homem. Não liguei o comprovante, não. Eu sei que quando me jogou mais, passou uma meia hora ali. Diz que você ficava debaixo da cama, como é? Aí, filha, eu fiquei debaixo da cama, eu liguei pra um colega meu. Eu disse, alô? Ele disse, alô, bem baixinho. Eu disse, tu tá onde, macho? Ele disse, eu tô debaixo da cama. Ele disse, eu também. Esse cachorrão é no banco, eu liguei no banco. Homem, pelo amor de Deus, e como a bola tá roncando aqui? Mas, tenha calma. Eu sei que eu saí... Lá, quando cheguei lá perto do banco, a terra tava tudo calmo lá. Quando cheguei lá, tava as notas de 100 no chão. Eu até peguei os R$200,00 e o policial já tinha chegado. Aí, na hora, ele disse, não, não pode entrar não. Eu disse, meu amigo, meus R$200,00 tá aí, doido. E eu perdi o... Os sócios trocaram o caixa, eu compotei meus R$200,00. Eu me molo pra ele, velho. Só o outro que o Carlinhos depositou de R$500,00, eu não mexi. Agora, no meu, depois de R$200,00 arrombaram o caixa. Só mexendo no de cachorrão. Só mexendo no meu, que eu sou mais molo que os outros. R$200,00 e eu perdi o dinheiro, eu perdi. Olha, o programa hoje aqui vai ser só você contando histórias. Pronto. Vamos contar as histórias todo dia. Não, não, nós vamos passar a noite também que eu tenho muita verdade. Como foi essa história dos patos? Que disse que seu avô tinha uns patos, aí desses patos você fez uma música. Rapaz, os patos de vovô, aí vovô tinha uma pata com cinco patos. De esquimação, que o velho não vendia nenhum pato. E eu vinha no show de Riacho da Cruz, na cidade de Riacho da Cruz. E eu vinha muito veloz na curva, na curva que daqui rola, a pata até reiçou. Eu disse, vai Leme Nossa Senhora, a pata de vovô até reiçou agora. Os patos, não tinha mais não. Eu peguei a caminhoneta pra ser de cima. Que a receita tem que vir duas vezes comer aqui, que é pra... Pra engordar. Que eu tomei magozinha, que o velho é meio seco assim. Vinha aqui, não vinha aqui, tem a coisa. É uma pata de vovô até aqui, eu engordo. Dois dias já tu pega o que eu passo a comer. Mas que história é essa que tu não dorme? De novo. 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 Uma hora amanha até a unipé né. Vai na rua, 먹을ce. Achos galucão da aquela boba. Já não vai ouro, mas a couro lejo com você. Da hora com estão dum de dia. De dia eu dão uns cochilos, mas de noite é perdido. Como foi naquele dia que eu liguei pra vocês? Doze horas eu liguei e esse cachorrão dormido. Há ninguém. Atendeu o Edson assim. Que foi, Vinhando? Digo, macha acorda? Isso é a hora que tu está na chuva. Dormindo, aí tu diz o que? Doze horas do dia. Eles vãoró 해�哦 pra mim Doze horas do dia. Eu comentei... eu vou dormir às sete horas da manhã, oito horas da manhã, o Vianna ligou para mim. Acorda mais, eu ligava, ei Vianna, eu sou rico, eu faço muito brincar com ele, como eu, eu já encabecei, Vianna, eu já estou rico. Mas ele tirou o rosto com ele, a cachoeira é grande, aí meus concedores viram para mim, eu disse que ele tinha testado, aí eu disse, eu não posso ficar aqui dentro, aí ele ligou, eu ligo, ele ligou para o coelho, aí eu ligou para o coelho, ele ligou para o coelho, eu ligou para o coelho, alô, eu não posso ficar aqui não, eu tinha testado, eu não ia bucar coisa não, eu quis fazer, não pode ficar lá, eu ia pegar a cabeça na cara, eu liguei o ratapé, eu liguei o ratapé na cara, ele bateu aqui, ratapé na cara, ele, disse, se eu machucar aqui, ele quiser me saltar lá, eu ganhei o ar. E aí